Música Música Eu toquei todos Cida pra cá, não tá usando Eu preciso fazer uma coisa pra você e você não vai receber Vou comprar um pouco de nada Não vou comprar um pouco de nada Eu vou comprar um pouco de nada Eu vou comprar um pouco de nada Respira Vai! Vem boa! 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 Boa!